5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou I remember when I met you I didn't wanna fall Felt my hands were shaking Estão apaixonados? Apaixonados? I remember when you kissed me I knew you were the one All my hands were shaking When you played my favorite song Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Tão parando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Papai bobão Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Ah, que fofa É a nossa princesinha Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo É a nossa família Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Coisa mais linda O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Eu estarei com você em todos os passos que vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parar Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonada Eu te amo, pai Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Quem é a poderosa? Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de Amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar Eu prometo Pode contar comigo sempre Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu De cada manhã Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei também Eu também, eu também, eu também A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos Só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa? Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um piscar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você